O que é isso? Call of Duty Black Ops 2 Call of Duty Black Ops 2 Eu procuro localizar a destriga, galera Eu tô jogando mais localizar agora Joei um pouco de mata-mata Só que eu já tô entrando direto no localizar, cara Toda vez eu tô fazendo isso Normalmente eu jogava mata-mata antes Pra melhorar a mira Mas agora eu tô procurando logo localizar Vamos ver o que vai acontecer aqui Esquece a La Grinx aqui, eu vou procurar outra É, vamos ver, por causa do menos uns players, né? Vamos ver aqui o que vai dar Localizar a destriga Oxe, o cara já saiu andando Como assim? Ah, o cara é hack, porra Como assim, cara? Como assim, velho? Watch Ah, é complicado isso Ninguém vai ficar na sala, velho Por isso que eu sabia que tinha alguma coisa errada, tá? Vou sair daqui Travou, foi tudo, cara Não finalizou Oxe, encerrou o jogo Como assim? Ah, tem que dar pro início do Xbox? Que beleza Ainda cai, ainda ficou Puxar isso aí Ainda zerou ainda Tem que entrar na outra Toda vez na primeira sala eu acho o hack Tá de brincadeira isso aí Que não dá pra jogar, cara Incrível isso aí Vamos ver agora Parece que tá de boa Parece que tá de boa Essa sala Tem três Nosso time vive E tem um do dele Do inimigo Ela tá de escudo Bicho, bicho Você é a prova disso Isso Ah, matou Eu pensei que ele tinha voltado, mano 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 Ele pulou, esse barulho Eu não escutei ele fazendo isso aí Eu escutei ele pulando, mas eu não escutei na hora que ele caiu no chão Depois, mano Localizar e destruir E aí, fada Beleza? Acho que não vai me responder, não E aí, fada Quase que eu morro pro trem Caraca, eu não morri pro trem Eu morri pro cara lá Nossa 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 É da hora, hein Tem que destruir a bomba Senão de qualquer jeito a gente vai perder Não adiantar nada Eu acho que a gente perde Que a gente não conclui o objetivo Ah não, é dele Ele pegou a bomba Meu Deus Na cagada ele vai levar, viado Ficou olhando Caralho, ia matar ele, mano Não, ele tinha que explodir a bomba Ele tinha que explodir Eu vi a bomba ali Pensei, cara Nosso time tinha morrido ali Protejam os objetivos Tchau 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 Que mentira esse cara Pode Olha, só atira Beleza Bichão mesmo Cara, só atira, pô Como assim Quase matei, cara Bichão mesmo, hein Doido Esse menor Tá moscando Que menor Meu Deus O cara tá passando calo Olha aqui Filado da p*** O cara correu, mano O cara tava do lado, mano Ele tá passando calo Ele tá passando calo Fazer um bagulho aqui pra mim comer Fazer um bagulho pra mim comer, mano Não, reinal Pega, já volto Essa classinha maneira, velho Faz depois lá pra nós dar zoado Tua mulher de escudo aí Peraí, eu tô jogando a última Não joga em cima, não Tô saindo quebrando Opa, nae, mada Opa, nae, mada vai deixar o cara desarmar como é assim velho os caras estão deixando os caras estão em duplinha piadinho solinha turba aqui na voz rapaziada e aí com a viseira ah velho cara derrubou a sala velho e aí 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 eu não queria saber que eu tava ali Eu vi os meus passos Eu imaginei que teria alguém ali Foi na cagada Dois pontos de pingue Deve ser só ela gringa Não, velho Dois pontos de pingue é foda, velho Ele levou? Levou Vamos ver aqui no meio Ganhamos Tem um até agora Nossa, eu passei lá e o cara estava na escada Não falo o inglês Defenda os objetivos Nossa, eu morri para o cara, mano Eu vi o cara antes Eu vi o cara antes Que ele me viu e morri para ele Incrível Aí sim, mas não houve Quase que morre, por exemplo Que não houve, tá? Esqueço de falar Isso aqui não houve Enquanto está morto No meio dessa costa Tem silenciador ainda E aí, pistolinha turbo Salve, salve, irmão Caiu aquela sala lá, velho? Então, irmão Então, irmão Nossa, pampa, cusão Vamos aí jogar isso aí na paz Para a minha turma Obrigado Curtindo o rapzão do brabo, tá ligado? Ah, mano O cara entrou O hack entrou aqui, velho O Vecir aí, mano Saiu O Vecir é hack, mano? É, ele saiu Ele tinha entrado na pára Que ele saiu Ah, pode crer, truca Ó, da hora, hein, mano Calma aí, pistolinha turbo, hein Você tá contra eu, pô Não precisa não É zoeira, pode usar Ah Conexão com o host O cara tá derrubando, mano Ele tá entrando Derrubando os bagulhos Puta, cara, cuzão, velho Aí, ó Ele tá aqui, ó Como assim, velho? Tá de novo O outro cara tá dando joy em mim Deixa eu ver se tá fechado aqui, cara São convidados Vou tentar de novo Deixa eu tentar derrubando a sala Sei lá Esperar de novo Aí, acha a sala Cai de novo Demora, hein, cara Pior que isso não demora Pior que ele fica Não sei o que fazer Travou, foi tudo agora Como assim, velho? Tá, beleza hoje Agora, o cara deu boa sala Ou eu que caí? Eu nunca descobri Ah, mano Não vou jogar mais, não Tô achando meio uma sala Então, galera Esse foi o meu vídeo De Gaffer do The Black Ops 2 Eu não vou jogar mais Por agora Localizar e destruir, não Vou jogar uma mata-mata Até o próximo vídeo Valeu, falou, é nóis